De acordo com o Censo 2010, 45 milhões de brasileiros alegam possuir algum tipo de deficiência. Em São Paulo são 4,5 milhões. O Expresso SP encerra sua série sobre o transporte tentando entender como os cadeirantes fazem para transpor os degraus da cidade. A minha cadeira é elétrica, você imagina o cadeirante que precisa da mão, do braço, ele não consegue, todo o egoísmo das pessoas, que é essa coisa do primeiro carro, o resto que se lasca, né? Eu tenho que andar na contramão, porque aí eu posso ver os caras que vão tentar me matar, os motoristas que vão tentar me atropelar, então eu tenho que vir de frente para poder desviar, ter alguma chance. O único ponto que eu tenho a referência ali é o semáforo ali, a faixa de pedestres. Esse é um problema, as faixas de pedestres, porque todas elas são para pedestres, para cadeirantes nem sempre. O meu acesso é aquele, porque a minha cadeira não sobe, aquele não sobe e lá também não sobe. Isso é uma estupidez. Fazer um atraso desse aqui, quanto tempo que esse cara demora para fazer as manobras todas necessárias, para ele poder atravessar um trechinho de um metro e meio. A geometria está aí para ajudar, só achar o ângulo certo. Cuidado aí que eu já estou lascado. A recomendação do metrô é que o cadeirante entre de costas, de ré. Só que se ele entrar de costas sozinho, ele vai se atrapalhar, porque tem gente parada, tem gente em pé e tal, é difícil. Só que agora eles estão reformando e os trens mais novos, todos eles ficaram mais altos. Então tem um degrau mesmo para o cadeirante subir. Você tem prioridade. As pessoas até são solidárias, querem te dar o espaço. Como é que eu não tenho espaço para elas te darem o espaço? Então é impossível o cadeirante se eu comover em horário de rush. E as minhas necessidades não são nada especiais. Elas são simples. Tirem os degraus da minha frente. Se eu não tiver degrau, vivo como uma pessoa normal. Vou para qualquer lugar, faço o que eu quiser, ando de ônibus, metrô sem problema. Tirem os degraus da minha frente. Tirem os degraus da minha frente. Tirem os degraus da minha frente. Tirem os degraus da minha frente.